Fala galera do canal, beleza? Se inscreve no canal, deixa um like. Hoje é vídeo de react do novo personagem do Genshin da 4.1, Neuvinet. Não vi nenhum vídeo, não vi nada. Se o boneco for ruim eu vou falar que é ruim, se o boneco for quebrado eu vou falar que é quebrado. O pessoal tá falando que ele é o personagem de Hydro mais forte do jogo. DPS. Na C0, né? Porque pra bater a Elan, não sei, né? Taxa baixa, ele deve ter algum esqueminha de taxa. Dano 263. Bonus Hydro. Arma assinatura. Dá 80 de dano crítico. Boa. Artefato novo, conjunto. Ah, aqui aumenta a taxa, por isso que a taxa dele tá baixa. É. Quando a vida diminui ou aumenta a taxa em 12. E pode acumular até 3 vezes. Tá certo. Constelação, vamos ver aqui. Quando Neuvinet entra no campo de batalha, ele obtém um acúmulo de glória do dragão, do talento passivo, herdeiro do antigo legado do mar. É necessário ter desbloqueado o talento passivo, herdeiro do antigo legado do mar. Além disso, ao lançar seu fortalecimento de ataque carregado, reprimenta, judial e ataque carregado, justiça igual. Sua resistência contra a interrupção aumenta. Vão muita resistência. Ou isso aqui, essa passiva. Quando o personagem da equipe desencadeia as reações de vaporização, congelamento, eletricamente carregado, florescimento e redemoinho, Hydro? Ou reação de cristalização, Hydro? Oxi, essa deve ser nova, eu não conhecia. Reação de cristalização, Hydro? Não sei, gerando um acúmulo de efeito glória do dragão para Neuvinet por 30 segundos, é possível gerar até 3 acúmulos dessa forma. Assim, o dano do ataque carregado aumenta em 110, 125, 160. Os acúmulos gerados por cada tipo de geração são contados de forma independente. Então, a mecânica dele parece que vai funcionar um pouco com o ataque carregado. Para cada 1% de vida de Neuvinet, acima de 30% da vida máxima. Para cada 1% da vida de Neuvinet, acima de 30% da vida máxima. Acima de 30% da vida máxima. Obtém 0,6 de bônus Hydro. Acho que ele deve ter alguma escala com vida. É possível aumentar o dono Hydro em 30% desta forma. Passivo aqui, aumenta a velocidade do movimento embaixo d'água. Tá certo. Dando a habilidade, ó, tudo escala com a vida. Habilidade com a vida. Carregado dele, ó, ele tem 3 ataques básicos e o carregado é de 218. Aí tem uns escalamentos aqui com vida também. Regeneração, vida perdida. Ele tá com 29k de vida. 105 de Prof. Termina de ver as constelações. O talento passivo verdeiro do antigo legado do mar é fortalecido para cada cúmulo da glória do dragão. Aumentando o dano crítico de ataque carregado. Aumenta o dano crítico de ataque carregado. O G-Sist ganha 14% com o máximo de aumento de 42%. É necessário ter desbloqueado o talento passivo. Aquele lá. Aumenta a habilidade. Quando a Neuvenete está ativa no campo de batalha e é curado, gera uma gota d'água. Até uma gota a mais. Almança o ataque carregado. Vamos ver a C6. Isso aqui é quebrada. Justiça igual. A Neuvenete pode absorver as gotas d'água em uma certa área próxima. Cada gota primordial absorvida prolongará a duração do ataque carregado. Ah, aumento igual a 1 segundo. Além disso, quando o ataque carregado atingir o inimigo, lançará duas correntes adicionais a cada 2 segundos. Ah, tipo aquela... Acho que é C2 da Ayaka. Que lança aqueles dois ataques a mais. É a mesma coisa. Cada corrente causa dano Hydra equivalente a 10% da vida máxima de Neuvenete. Ah, vai aumentar o dano em área. Tá. Não, não chega a ser uma Yelan da vida, não. Vamos lá. Resistência. Vou jogar uma corinha. Ficha. Vamos ver. Habilidade alimentar. Mano, não sei jogar com o personagem, mas vou jogar uma... Vamos ver. Ui, ui, ui. Tem que ficar segurando? Tem que ficar segurando. Só isso? É, o personagem já é de uma quebrada de jogo, estamos falando. Só que não. Quer ver a Yael é foda. Ó, é lá. Ó. E aí, ó. Isso é louco. Vamos lá. Ai, caraca. Tem que ficar segurando. Ah, dá para... Não. Até perci o botão errado aqui, peraí. Ah. Não, vou mais uma vez. vamos ver aqui peraí 1 2 3 1 2 3 1 2 3 carregado hoje dá pra carregou tudo a o carregado dele é pique a útil sem gastar útil só que tem que ficar segurando até as horas segurou 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 agora vai 1 2 3 4 4 segundo só um toque na habilidade mental tá hoje parece que não é aí não segurar pra ver é uma coisa segurando e apertando não é o tem eu tenho 15 segundos vou pegar aqui do meu não mudar a sua série é uma e aí quero fazer esse carregado nossa e demora é louco e é bem pouquinho apertou vai é muito poucos eu acho que deve ter alguns que me apomentar esse tempo ah tá dependendo do destaque tal só dá um toque no carregado ele já é rápido e aí fica mais rápido de manu no player você tem coisa analógico seguro é uma treta tem que você tem que mexer nos dois analógicos ainda ficar segurando o bolinho ao mesmo tempo aqui no playstation que a tipo assim ó ó movimento aqui ó nossa horrível jogar com esse personagem no playstation mas é isso aí galera tem que ver ele aí no abismo tal não achei tão quebrado não prefiro uma ruta alzinha só né mas sei lá eu recomendo guardar e na parte mas é não é quebrar hora ele bate bem que eu quiser acabar com tudo vai poder olha o ó ó é que só tem um modo não deu certo oi e demora um convite lá mas me segurou e aí é rápido é como se o carregado dele fosse a útil dele o rapido já voltar continuar já figura a lança da acho que dá pra ficar nessa brincadeira aqui infinita hoje peraí vamos lá de novo voltar segurei papapá habilidade elemental segura de novo a loja já papapá e ao estar carregando quebra resistência já está na luta não dá pra ficar ful nessa brincadeira que o rio de carrega seja na saúde depois volta o carregado e fica só isso não sabe o hp dele abaixa bastante e é isso aí galera se inscreve no canal deixa um like esse foi meu que é que o nevinete valeu fui